O Senado identificou mais golpistas. A Polícia Legislativa do Senado identificou mais 23 pessoas envolvidas nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. São vândalos que invadiram o poder legislativo e que não foram nem presos, nem denunciados ainda. Os nomes não foram revelados. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, deve enviar nos próximos dias uma representação à Procuradoria-Geral da República pedindo que esses 23 sejam investigados. Se confirmada, será a segunda representação encaminhada pelo Senado à PGR. Sim, e vejam, há o concurso de vários entes que estão identificando as pessoas, que estão investigando. E me chega agora aqui o seguinte... A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal mais cinco denúncias contra pessoas envolvidas em atos de depredação e vandalismo registrados no pré-da Câmara dos Deputados em 8 de janeiro. Os denunciados vão responder pela tentativa de abolir, com grave ameaça ou violência, o Estado Democrático de Direito, artigo 359L do Código Penal, golpe de Estado, artigo 359M, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para as vítimas, artigo 163, parágrafo único, inciso, e também tem aqui o artigo 359R, se quiser, porque instalações públicas foram postas sob ameaça. Ah, sim, e tem uma coisa aí que eu quero falar, que eu li um texto dizendo assim, ah, precisamos tomar cuidado com as prisões preventivas, porque não pode, né, as prisões preventivas... Ah, comentei até hoje de manhã, viu, Bob Furui, é quase morrendo de tédio. Não com os meus ouvintes, esses eu amo, esses eu amo, mas as tolices, né. Hoje dia é 25, tem 17 dias que aconteceu o troço. Essa gente me obrigou, Larissa, a interromper as minhas férias. Não que também tenha sido um grande sacrifício, porque estava chovendo mesmo naquele dia. Primeira semana de janeiro. Estava chovendo mesmo, e também no dia seguinte. Depois foi fazer só uma outra semana. Mas interrompi as férias. 17 dias de prisão preventiva, e não tem 17 dias, porque as prisões preventivas começaram a ser decididas depois. Tem duas semanas de prisão preventiva e tem gente achando que é muito. É mesmo, gozado, quando a Lava Jato mantinha as pessoas presas por dois anos, ninguém achava demais. Agora as prisões preventivas a cada 90 dias tendem a ser reavaliadas, se está correto isso. Porque sim, as prisões preventivas não era perda de vista. Agora eu acho curioso, Bob, que gente que não conhece o inquérito, que não leu ainda, como é que sabe que o Alexandre está exagerando na prisão preventiva? Sabe como? Com 15 dias, você já sabe, duas semanas, 10 dias de prisão preventiva? Vocês nem leram, nem sabem qual é a imputação? Vão estudar. Artigo 312 do Código do Processo Penal? É provável que em razão da atuação dessas pessoas, do tempo que elas ficaram no acampamento, daquilo que elas fizeram, elas sejam consideradas uma ameaça à ordem pública. Ou não são por si uma ameaça à ordem pública? Ah, estão com o dozinho de golpista? Olha que coisa bonita. O Senado também identificou mais golpista, é isso? Ah não, isso já foi. Foi, foi. Temos uma atualização dos números aí, vai lá. Isso, é, Reinaldo, com esses cinco que você trouxe agora, né, da PGR, chegou a 103 o número de pessoas denunciadas por envolvimento nos ataques à sede dos três poderes, né, lembrando que 946 golpistas continuam detidos preventivamente nos presídios da Papuda e da Comé, em Brasília, outras 464 pessoas tiveram liberdade provisória decretada e devem cumprir medidas cautelares como o uso da tornozeleira eletrônica. A responsável pelo caso, você disse, ministro Alexandre de Moraes do Supremo, e na segunda ele determinou a abertura de mais seis inquéritos para apurar esses atos criminosos do último dia 8. Mas outra coisa que eu li também, a informação está errada também, porque eu preciso ler jurisprudência, porque senão fica acreditando em nós. Não pode, assim, a pessoa liga, fala uma coisa e o outro vai e escreve. Não pode, é feio fazer isso. Ah, só pode manter prisão preventiva se o Ministério Público pedir. Se o Ministério Público não pedir, não pode, não é verdade. Não é essa a jurisprudência. Vai ver o ministro Schietti do STJ. A jurisprudência não é essa. Não é essa. Sim, um juiz não decreta prisão preventiva de ofício. Agora, se o Ministério Público Federal pedir uma medida cautelar, mesmo distinta da prisão, é essa a jurisprudência do STJ? Se ele pedir uma medida cautelar mesmo, é preciso ler a jurisprudência. Mesmo distinta da prisão. Medida cautelar, distinta da prisão. O Ministério Público pediu. O ministro fala assim, eu acho que tem que ser preventiva mesmo. Ele não é obrigado a concordar com a tese do Ministério Público. Essa é a jurisprudência. Portanto, não existe nenhuma, rigorosamente, nenhuma prisão em situação irregular no Brasil. Não tentem comparar o que está acontecendo com aquela porcaria, com aquele esgoto que a Lava Jato fez. Hum? É isso.